Nos grupos de WhatsApp o assunto sempre surge cercado de muitas dúvidas e acaba confundindo mais do que esclarecendo. A nossa dica do VET de hoje é sobre colapso de traqueia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um problema que é bastante recorrente na rotina dos tutores. Seu cão tosse ou mesmo se engasga, os engasgos dele chegam a causar falta de ar, isso te preocupa? Então, o seu cão pode ter o que a gente chama de colapso de traqueia. Eu trouxe aqui um modelo de uma traqueia de um suíno. É basicamente a mesma traqueia do cão. Então, a traqueia é uma estrutura que é para ser algo rígido. É formada por cartilagem e normalmente ela não é flexível, ela é bastante rígida. A traqueia basicamente serve para que haja a passagem de ar ligando a ave oral ao pulmão. Basicamente, o animal respira por esse tubo. Então, o que é que ocorre? No colapso de traqueia, vai haver um amolecimento dessa cartilagem da traqueia e diminuição do espaço respiratório do animal. Isso vai gerar tosse, vai gerar falta de ar, porque no momento que há a passagem de ar, essa traqueia se fecha, isso por alguns segundos, não por muito tempo, mas ela dá uma fechadinha e causa todo aquele problema que a gente percebe. Tosse, falta de ar, o animal fica desesperado e, consequentemente, o tutor também. Então, alguns dos sinais que a gente pode estar detectando são esses, tosse principalmente e falta de ar. Em casos mais severos, a gente pode ter até o desmaio, né? Como é que vai fazer o diagnóstico disso? Antes de qualquer coisa, perceber que o seu animal está tossindo, está tendo esses problemas, leva para o veterinário. Ele vai determinar exatamente se o animal tem o problema, o colapso de traqueia, e se esse problema está num grau mais avançado, que aí tem várias formas de tratar e só o veterinário vai saber fazer isso com mais propriedade. É interessante que seja dito que algumas coisas aumentam esse problema. Quais seriam? Se o animal for obeso, animais de raça pequena, uso de coleiras inapropriadas para a raça. Então, todas essas coisas vão facilitar ou vão aumentar a probabilidade do seu animalzinho ter colapso de traqueia. Então, o primeiro passo para você diagnosticar se o seu animal tem ou não colapso de traqueia é levá-lo para o veterinário. Ele vai saber fazer o direcionamento e orientá-lo melhor, determinando assim o grau e qual o melhor tratamento a ser feito nesses casos. Você tem alguma dúvida? Envia para a gente através das redes sociais. Vai ser um prazer respondê-las aqui no programa.